Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Matheus da AstraCon e nesse vídeo eu vou ensinar para vocês como aumentar a velocidade da loja de vocês que utiliza o check-out da YAMP. Eu sei que ele é bem famoso e utilizado por muitas pessoas e nesse vídeo eu vou ensinar para vocês como aumentar a velocidade da loja de vocês que utiliza esse check-out e o tema ASTRON. Ele deixa a loja bem pesada, pessoal. Para vocês terem uma ideia, eu estou aqui com a loja, esse teste que eu fiz estava sem o check-out da YAMP. Deu uma nota aqui de 89. Vocês podem ver aqui no mobile, nota de 89. No desktop aqui, batendo 100. Tema ASTRON, velocidade excelente. Para quem não conhece ainda, eu vou estar deixando o link aí na descrição. Esse é o nosso tema de alta performance e convenção. Tem sofrido várias atualizações, uma delas recente, a gente melhorou ainda mais a nota da velocidade dele e aí eu percebi que no check-out da YAMP, tinha cliente me reportando que ainda estava muito lento, pessoal. Daí eu peguei e fui fazer alguns testes para ver o que estava acontecendo. Então, eu acabei de instalar aqui o check-out. Como vocês podem ver, já está aqui o da YAMP. E agora eu vou estar refazendo esse teste para vocês verem como a nota fica muito mais baixa. Vou estar clicando aqui em analisar novamente no mobile. E vamos estar aguardando aqui ele fazer a análise para vocês verem como é realmente o check-out da YAMP que tem uns scripts que deixa bem pesado. Mas eu vou estar ensinando para vocês nesse vídeo como corrigir. Eu já peço a você que está em grupos aí, compartilhe esse vídeo para estar ajudando mais pessoas a aumentar a velocidade. Eu sei que é algo muito importante para vocês, principalmente para quem roda Google, para o cliente acessar e ter ali o produto rápido, conseguir ver todas as informações do produto rápido. Olha, como vocês podem ver, já marcou aqui 72, pessoal. Ainda é uma nota boa, só que o tema estava com 89. Caiu aí mais de 20 na nota, quase 20, né? Então, realmente o check-out da YAMP está bem pesado. Eu sempre recomendo para os clientes da Cartpanda, que é bem mais leve. A nota fica quase o mesmo sem check-out aqui. Isso está disponível apenas no tema Aston, pessoal. Eu ainda não pesquisei como fazer isso nos outros temas, porque o nosso tema tem vários mecanismos de carregamento para que o cliente carregue primeiras informações visuais, depois as questões do script, para você ter uma nota maior, né? Então, como nos outros temas eles não têm esse mecanismo de carregamento de scripts lento aí, a gente não consegue estar fazendo esse procedimento. Então, no tema Aston, ele tem, e eu vou estar mostrando para vocês aqui agora, como está colocando no check-out da YAMP, beleza? Então, vocês vão estar vindo aqui do Instituto Shopify, deixa eu só voltar aqui rapidão. E aqui você vai selecionar a sua última versão do tema aqui publicado, né? Do tema Aston, clica nos três pontinhos, seleciona editar código, e aqui vocês vão estar pesquisando pelo script do check-out da YAMP. Vocês vão pesquisar por YAMP. É esse daqui, yampsnippet.liquid. Seleciona ele, e aqui vocês vão estar colocando o seguinte código. Nessas tags aqui, script, ó. Essa tag aqui, script, você vai vir aqui, ó. Logo depois dela, dá um espacozinho, ó. Vocês podem ver que tem escrito script. Aí você dá um espacozinho, dá o espaço, e cola esse código que eu vou deixar aí embaixo para vocês. Eu vou estar deixando todo esse arquivo aqui da YAMP para vocês aí embaixo, já com esse carregamento lento, que é só colocar essas duas propriedades aqui que já deixa com o carregamento lento, e isso vai ajudar a sua loja a ter uma velocidade mais rápida, né? Deixa o carregamento dos scripts mais lento. Então, aqui nesse outro de baixo, eu vou estar fazendo o mesmo procedimento, colocando. E nesse outro de baixo também. Eu só não vou estar deixando para vocês aí embaixo já pronto, caso ele atualize esse script aqui e tenha que mudar outra coisa que seja em cada loja. Então, vocês vão ter que fazer esse procedimento manual, mas é bem simples. Vamos selecionar aqui, né? Procurar por todos os scripts. Aqui, ó, essa, essa, essa e essa outra aqui embaixo. Dá um espaço e cola. Esse daí, ó, type igual a load 2, def igual a def. Beleza. Vamos ver se tem mais alguma tag script aqui embaixo. Ó, nenhuma. Isso daqui é só o fechamento, que é essa barra script. Beleza? Então, são essas daqui, ó, pessoal. Ó, novamente, vou mostrar para vocês essa primeira aqui, ó, que está logo abaixo desse daqui, if template.name.product. Essa. Então, dá um espaço e cola essas duas propriedades. Essa outra aqui de baixo, ó, são quatro. Uma, duas, três, quatro. Então, dá o espaço, coloca. Dá o espaço e coloca aqui. Dá o espaço e coloca as duas propriedades. Dá o espaço e coloca as duas propriedades. Beleza, pessoal? Esse é um procedimento bem simples. Vou estar deixando pronto para vocês aí embaixo também. É só pegar, copiar e colar aqui, né? Seleciona todo o arquivo aqui. Vamos pegar, colar e dar um salvar. Beleza? Então, vamos ver se já está lá. Ó, já está aqui já. Então, beleza, pessoal. O que a gente vai estar fazendo agora para verificar se realmente a nota da velocidade aumentou? Eu sei que vocês pedem demais isso. Então, vamos voltar aqui no Google PageSpeed. E vamos fazer a análise novamente aqui da página do produto, né? Para ver qual que vai ser a nota que vai dar agora. Vamos ver se realmente melhorou aí. Porque esse script de AMP está muito pesado. Como vocês podem ver aqui, já deu 84. Já melhorou bastante mesmo. Ainda assim, com o script instalado já melhorou quase 20 de nota, né? Então, já ficou uma nota muito melhor do que a que estava antes. Estava 70. Agora já foi para 84. Se eu fazer aqui uma análise novamente, eu acredito que essa nota vai melhorar mais ainda. Tem a questão de acesso à infraestrutura de Shopify, quantidade de aplicativos instalados que você tem, qualidade de imagem, dentre outras coisas que influenciam na sua nota. Já foi para 84 aqui novamente. Então, tem todas essas questões aí que influenciam a mais, colocando do jeito que eu mostrei aqui para você. Você já consegue aumentar ali cerca de 20 pontos na nota de vocês no Google PageSpeed. Deixar o site muito mais rápido. Não se esqueça de deixar o seu like aí. Também deixar o comentário se você gostou dessa otimização que a gente mostrou aqui como fazer no checkout da YAMP, pessoal. Deixa o like aí e compartilha esse vídeo. Valeu! Tchau!